Hoje a gente vai gravar um vídeo que vai sair hoje ainda, isso é raro com livrada Book haul do mês de setembro de 2023, galera Daqui a pouco esse vídeo vai ao ar, a gente vai terminar de gravar ele, eu vou editar e a gente vai lançar Então assim, a gente nunca sabe no Youtube quando é que foi feita a gravação, hoje, vocês sabem Hoje é dia, que dia é hoje? Hoje é dia 22 de outubro e estamos fazendo book haul Vou falar sobre os livros que chegaram aqui em setembro, cara, desde que eu voltei de férias Eu ainda estou meio me organizando aqui, cara, a casa está uma bagunça, livro pra caramba Mas estamos aí, estamos resolvendo, não é não? Vamos lá, livros que eu recebi das editoras, é só o que nós temos hoje Foi um book haul curtinho, só pra vocês lavarem a louça no final de semana, beleza? E ficar inteirado nos lançamentos das editoras, fechou Cara, vamos lá, recebemos três livros da Dark Side pra começo de conversa Dark Side foi o livro que foi a editora que mais mandou livros pra gente nesse mês de setembro Eles mandaram três Eles mandaram aqui por esse selo deles aqui, que é o Macabra Esse livro da Susan Hill, Eu Sou o Rei do Castelo Susan Hill, vocês não conhecem, é aquela escritora inglesa que escreveu o livro que deu origem ao filme de mesmo nome Que é o A Mulher de Preto, aquele filme com o Daniel Radcliffe, que ele é um advogado e tal Vai pra uma casa lá, fica vendo uma aparição de uma mulher de preto Esse aqui também é uma história de terror, enfim Só diz aqui, né? Dois meninos, uma casa e uma floresta de sentimentos O vazio ecoa dentro de todos Eu sou o Rei do Castelo, é uma obra aterradora Um raio-x de infâncias possíveis onde as pequenezas da alma estão em carne viva Feridas expostas que nascem do luto e da solidão É nesse castelo de dor que o monstro mora e devora todos que tentam se aproximar Então, assim, é uma história de crianças com uma casa E a casa tem seus mistérios, tem seus assombros e etc Então tá aqui, se vocês gostaram da Mulher de Preto, né? Do Susan Hill, do filme, enfim, ou do livro, caso vocês tenham lido Tem agora este livro aqui que a Daxaj lançou Por esse selo macabra, né? Bem bonito aqui a folha de rosto Show Cara, recebemos também esse aqui Assassinatos do Zodíaco de Tóquio, da Soji Shimara Essa aqui é do selo Crime Scene Que acho que são histórias de crimes da Daxaj publica Seis mulheres são encontradas mortas com os corpos mutilados e espalhados pelo Japão Vítimas de uma possível trama envolvendo alquimia e astrologia Essa série de assassinatos permanece em volta de mistério durante 40 anos Até que o astrólogo Kiyoshi Mitara e seu amigo Kazumi Ishigota São desafiados a solucionar esse quebra-cabeça macabro de uma vez por todas Ah, puta merda, né, cara? Agora não basta ser só crime Agora também tem que meter a astrologia no meio Cara, eu não sei quem é essa pessoa que escreveu esse livro Mas assim, pense em alguém que lê o Zeitgeist e fala É isso, vou ganhar dinheiro Né? Se essa pessoa aqui não estiver dirigindo um Lamborghini, cara Eu desisto da vida, cara Porque não é possível A pessoa pegou tudo que o jovem gosta Que é crime, como é que é? É true crime, que menciona lá o Zodíaco O assassinato do Zodíaco E a astrologia ainda por cima Como é que isso aqui não vai fazer sucesso, irmão? Me diz Me diz como isso aqui não vai fazer sucesso Sabe? Só faltava ser doido detetive não binário Porque só faltou isso A parada vai ser muito sucesso, galera Sacou? Não tem como ser uma coisa menos alinhada com o Zodíaco do que esse livro Só justamente, cara Deixa eu ver quanto dinheiro essa pessoa tem aqui Nós vamos conferir isso agora, cara E por último recebemos aqui da Darkside Esse aqui do Ryu Murakami Que é o azul quase transparente Eu postei sobre esse livro no... No Insta Porque ele veio com o vinil da Darkside, né? A Darkside sempre manda assim Uns cards, uns brindes, umas coisas assim junto Porque eu tô mostrando só os livros Porque enfim Queria ficar juntando o livro aqui Já é uma desgraça aqui nessa casa Ficar juntando os brindes também é foda Mas assim A gente já falou, né? Esse aqui é o primeiro livro dele Escreveu, ele era Molecote mesmo Sei lá, 20 e pouquinhos anos Então ele diz aqui Uma narrativa lisética que expõe a crueza e as peripécias De uma juventude mergulhada no cotidiano Carregado de volúpio, ultraviolência e vícios Numa cidade japonesa com presença de soldados americanos Com essa obra que transborda atenticidade e lirismo Tropas de Tóquio E nesse local compartilha com outros homens e mulheres Um estilo de vida indulgente e instável Às margens da realidade A galera que leu esse livro aqui Cara, gostou muito dele, tá? Tive boas recomendações Sobre esse azul quase transparente aqui Não é um livro grande também É um livro curto Tem Tem muito desenho também Então vai saber Tem até umas 118, 119 páginas Um livro curtinho Massa demais Bonitas edições da Dark Side, né? Sempre muito foda Vamos lá Recebi da Companhia das Letras Dois livros O Cacau Que a gente já leu E já resenhou Esse aqui foi Leitura das Férias, né? Então já Já tá lá no canal O Murilo pode deixar o link Caso você se interesse É um livro do Jorge Amado Assim, eu acho que é um livro Menor do Jorge Amado Mas ali ainda tem muita beleza Principalmente se levar em consideração A pouca idade Com que ele escreveu esse livro Acho que ele tem Tem que levar essas coisas Em consideração também O livro se lê muito rápido Uma novelinha, cara Ele não é grande E porra Letra dele é gigante ainda Que você senta Pra tomar um café Na livraria E você mata a metade dele Então tudo que a gente Precisa falar Está lá Mas recebemos também Esse aqui Sobre o qual ainda não falamos Que é um livro Do Marcelo Ferroni O Marcelo Ferroni É um dos autores Daquele livro Corpos Secos Que é um livro De terror Inclusive ganhou o Jabuti Que ele escreveu Junto com a Natália Boris Polesso Samir Machado de Machado E Elisa Geisler E aqui ele tá com um livro Um romance dele É Autor vencedor dos prêmios Jabuti e São Paulo De literatura Tá certo Ele é Ele é paulista E mora no Rio de Janeiro Que é um livro Aparentemente de terror Embora eu fui ler Aqui a sinopse E não pareceu A princípio Uma história assim De terror Mas Talvez a gente tenha Que descobrir o terror Nesse romance Os traumas da ditadura São revisitados Uma narrativa Que se assimila E subverte o tema clássico Da casa mal-assombrada Situado num prédio antigo Elegante da zona sul Rio de Janeiro Durante a pandemia De covid-19 A febre se passa Em uma só noite fatídica Quando dois irmãos Precisam cuidar de Abel O patriarca Cujos segredos Na época da repressão Retornam para assombrar A geração dos filhos Mesclando horror Sobrenatural E ficção literária Ferroni desvela A estranheza por trás Do cotidiano brasileiro Em que antigos E novos pesadelos São precariamente camuflados Pelo verniz Da respeitabilidade Dos ditos cidadãos de bem Cara, estou recebendo Muito livro Sobre pai malvado O que está acontecendo Com vocês? O que os pais de vocês Estão fazendo? O que está rolando? É porque Tem um fundo pessoal? Ou é porque É o pai É o macho escroto E tal E aí É fácil pintar de lão O que está rolando? Vamos conversar Sobre isso aí, cara Fale aí Comenta aí nos comentários Deixe algum comentário Se alguém aí Tiver um Um pai escroto Ou um pai ausente Ou Ou sei lá Um pai que Sei lá Assassino Alguma coisa do tipo Bota aí Nos comentários Vamos Vamos começar a fazer Um Um data foda-se aí Dessa Dessa fita Para a gente entender Essa parte aí Dos adgais também Muito livro Em que o pai é o vilão Ou o pai é o vilão Ou o pai é o misterioso Assim, né Ainda não apareceu Um livro que Que a mãe é a vilã E o pai, sei lá É bonzinho Assim, né Tipo Tem que Tem que ver se Tem que ver se tem isso também Até por enquanto Até agora Só vi essa aí Do pai Do pai FDP Ou do pai ausente Ou do pai misterioso Mas está rolando essa fita Então está aqui, ó A febre do Marcelo Ferroni Beleza Interessante verificar Como é que isso daí Vai se converter Numa narrativa de terror A partir da Dessa coisa da ditadura É Instigante Achei legal Tanto livro legal Que chega aqui, galera Porra Minha vida é um É um É uma maldição Disfarçada de bênção, cara É muito livro legal Que chega aqui E não dá tempo De ler tudo Muita coisa mesmo, cara Tem muita coisa Em que eu olho E falo Cara, não acredito Que eu não lia esse livro ainda Dá uma tristeza Dá uma tristeza Caralho Não consigo Simplesmente não dá vazão É foda Vamos lá Recebemos dois livros Da Todavia Recebemos aqui Esse Hankang E o livro branco A gente já resenhou Um livro da Hankang Aqui Que foi vegetariano E esse livro novo aqui Que é o livro branco Inclusive tem um livro Da Record Que chama o livro branco Que é uma coletânea de contos Sobre músicas dos Beatles Então Já tem Já veio aí Pra bagunçar As pesquisas Livraíes Aí, cara Se alguém for Queerer comprar esse livro Acabar comprando o livro Dos Beatles Vai ser complicado É Daí ele fala aqui Que é uma Durante uma Estada na cidade europeia Coberta pela Densa neve invernal A narradora é Repetidamente tomada Pela lembrança de sua irmã Que morreu recém-nascida Nos braços da mãe Ela luta com essa tragédia Que definiu a vida da família Em um evento Que parece repetidamente Em imagens tomadas Por essa cor Que evoca o luto Em algumas culturas orientais O branco do leite matéria Da fralda O branco do sal e da neve O branco da magnólia Da pele e do bebê Como um bolinho de arroz Em formato de lua Só mesmo o autor Como o Hankang Que criou a intrincada Hipótica narrativa De a vegetariana Seria capaz de urdir Seria capaz de urdir de novo A parada da urdidura Uma grande narrativa literária A partir de uma memória Tão profundamente pessoal Então realmente Os capítulos Eles tem Geada Gelo Asa Punho Neve Flocos de neve Neve eterna Onda Granizo Cão branco Nevasca Quer dizer Sal Tudo que é coisa branca Lua Cortina de renda Vapor da boca Lenço de bolso Via láctea Sorrir brancamente Magnórias brancas Dragas etc Todos os capítulos aqui E aí o branco Associado com O O luto Né É isso Pô a gente não tem Tanto essa cultura Das cores aqui Né cara A gente só sabe Que vermelho é petista E preto é É É metaleiro Né Mas assim Não Não tem mais nada Né E verde e amarelo É o patriota É isso Mas falta essa coisa Assim de associar Sentimentos e tal É A gente não É porque Acho que é por isso Que a gente gosta Dessas fitas do Japão Né cara Os caras Tudo lá Tem muito significado Para descobrir Você fica lá Pirando neles Mas aí eles São significados Que eles mesmos Colocam nas coisas E a gente Podia fazer isso também Se a gente quisesse A gente só não quer Tá Recebemos aqui também Esse aqui é O Filho do Homem Do Jean-Baptiste Delamont Tá Foi publicado também Pela Todavia O Jean-Baptiste Parece que ele ganhou O Goncourt Com um disco Com um livro Chamado Les Celles E une éducation Libertine E um outro O livro dele Que é o Animalia O Animalia Que ganhou O Prix Livre Inter De 2017 Finalista dos prêmios Goncourt Femina Médicis e Weppler Porra É bom né O cara é premiado Mas esse livro aqui Aparentemente não foi premiado Com nenhum dessas fitas aí Esse aqui é um livro É Discreto Do cara Né não Esse aqui diz que o homem retorna Após anos de ausência E leva a esposa e o filho De apenas nove anos Para o ventre escuro De uma montanha E uma casa sombria Onde um dia vivera Seu pai enlouquecido Em torno desses personagens Anônimos E se desenrola Nesse romance poderoso Por vezes aterrador A antiga tragédia Que desde tempos imemoriais É encenada no cruel E recôndito Teatro da vida familiar Naquela casa de venezianas Raquíticas E telhado de ardosa Coberto por lona preta No instante em que a mulher Fornece sinais Da vida nova Que brotou em sua ausência O homem não poderá De fato escapar De seu destino Reproduzir De forma incessante A violência do pai Que marcou a sua infância Aí de novo a parada do pai O que está rolando galera Qual que foi Qual foi E a companheira E o filho terão mais uma vez A antiga tarefa De proteger um ao outro Quando naquele lugar Engolido pelas montanhas E pela natureza A insanidade brutal do homem Irrompe Abrindo uma arca De dramas Passados e segredos Jamais revelados O filho do homem É uma história Extraordinária Dolorosa e profundamente Humana Que explora a transmissão Da violência De geração em geração E a eterna tragédia Que se desenrola Entre pais e filhos Ah é eterna Por isso que sempre tem Esses livros Então Porque é eterna Tudo isso sob o signo Do trauma Da busca pela identidade E do poder De uma natureza Tão exuberante Quanto inescrutável Com esse romance Inesquecível E repleto de tensão Jean-Baptiste Delamour Se afirma como um dos autores Mais brilhantes Da literatura francesa Contemporânea Sempre tem essa no final também O cara se afirma Com esse livro É isso Os escritores estão sempre Tentando se afirmar Galera É uma eterna insegurança Que os caras têm Os caras precisam Se afirmar E o tempo inteiro Por isso que os caras Não param de escrever Sabe Não é que nem o Raduanassar O maluco escreveu Três livros Sentiu que já tinha afirmado Tudo que tinha pra afirmar Raduanassou Pra algum fim do mundo Lá no interior de São Paulo E foda-se Não é isso É isso, cara Raduan-se você também Recebemos aqui, cara Da Da LPM Dois livros Isso aqui Eu precisei mostrar Geralmente Eu deixaria Essas paradas de fora Do book haul Porque eu não boto Tudo que chega Aqui em casa Chega muita coisa bizarra Mas isso aqui Vale a pena, cara Meu irmão Mandaram um mangá Do orgulho e preconceito Sacou? Cara Que fita é essa, cara? Que fita é essa? Cara Quais são as forças Dominantes Que tenham interesse Em empurrar orgulho e preconceito Para as novas gerações? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A todo momento Essa obra é reeditada Tem filme novo Mangá Quadrinho Porra Edição da Tofágica Meu irmão Orgulho e preconceito Não para Nesse mundo, cara Por que você acha Que orgulho e preconceito É uma obra Atemporal Capaz de encantar Jovenzinhos De 17 a 24 anos A cada geração Que passa Digam para mim Agora tem uma versão Mangá, cara Porque caso O seu filho Não se interesse Por literatura E seja um desses Otakus fedorentos Que fica jogando Computador e cartinha De Pokémon Essas merda assim Aí você mete isso aqui Na mão dele Que aí ele vai começar A ler literatura Ocidental clássica E nem vai perceber Porque ele tem Uns olhos gigantes E umas E umas minas magrinhas E E com uma carinha doce E uns caras meio E todo mundo Todo mundo é magrelo E longilíneo Nos mangás Tem isso É engraçado É E aí ele vai começar a ler E aí você engana ele Sabe Você engana E você fala assim Aí, cara Você acabou de ler Uma literatura Clássica aí Em formato de mangá Por que ela é clássica? Não sei Mas você leu Tá cor Investiguem, cara Investiguem em novas formas De empurrar Essas coisas Para os seus filhos Otakus Codorentos Conseguirem ler Alguma coisa Que não envolva Menininhas colegiais Hipersexualizadas E coisas do tipo Enfim A pessoa vai falar assim Não, mas isso aí Eu gosto de menininha Hipersexualizada É uma Simplificação Que demonstra Um profundo desconhecimento Sobre a arte do mangá Sim, exatamente Foda-se Mas eu não sei Por que precisa fazer Orgulho e preconceito Em mangá, cara Isso aí Isso aí realmente Se não for uma outra forma O orgulho e preconceito Tá se Tá se ramificando Assim Em subprodutos Que a gente nem imagina Qualquer dia Você vai estar tomando Café da manhã Assim vai ter um orgulho e preconceito Na caixa dos seus ucrílios Você vai falar Caralho Quando eu menos espero Eu estou lendo Orgulho e preconceito Só que Porque Vai ser isso Você não vai conseguir escapar De não ler Orgulho e preconceito Daqui a 50 anos Você vai ler Contra a sua vontade Provavelmente Recebemos aqui Da LPM também Esse livro aqui Do Eduardo Galeano Ser como eles Mais uma das publicações Do Eduardo Galeano Feitas pela LPM Esse aqui vai ter a tradução Do Eric Nepomuceno Grande Eric Nepomuceno Tradutor do Garcia Marques Entre outros Aqui ele está falando Na verdade Sobre Essa coisa De A gente ter uma identidade própria A gente não ficar tentando ser Como eles Como os Os americanos Ou como os europeus Enfim A gente tentar assumir A nossa própria Identidade Latino-americana E etc Muito provavelmente O Galeano Nunca ouviu Falar de globalização Mas eu acho Que É bonito Às vezes Ler essas coisas Do Galeano Assim Porque Não que você vai levar Tudo pro coração Tem umas coisas bonitas E você fala Que velhinho inocente Bonito Legal ler as coisas dele A gente se sente inocente Bonito também Lendo ele E se sentir inocente Bonito Está sendo cada vez Mais necessário Para a gente Na sociedade Porque na nossa sociedade Do jeito como a gente Vive a nossa vida Do jeito como a gente Trabalha A gente se sente Cada vez Menos inocente E cada vez Mais feio Então tem isso Gosto de Galeano Já leram aí As Vezes Abertas Da América Latina Livro dos Abraços E etc Mais um aqui então Para vocês aí Graças a LPM Que continua aí Com esse trabalho Ardo e Bonito De publicar Os livros Do Galeano Continuando Recebemos dois livros Do grupo Record Um pela civilização brasileira E um pelo Paz e Terra Olha só Esse aqui que chegou Aqui no Paz e Terra Anatomia do Fascismo Do Robert Paxton Esse livro aqui Estava esgotado E o Paxton Ele ficou famoso Com esse livro Porque ele foi O primeiro cara Que identificou O fascismo Que é um grande Fenômeno do século XX Na leitura Que ele faz aí A grande novidade Política Do século XX Para além de Algumas outras Tipo Sei lá Experiências Comunistas e tal E foi o primeiro Que apontou O caráter dinâmico Do fascismo Quer dizer Não é porque o Hitler Deu o tiro na cabeça Num bunker Lá que acabou o nazismo E o fascismo Não existe mais Nas formas como eles existem Mas ele existe De outras manifestações E em escalas menores Às vezes em escalas maiores Essas coisas Acabam tomando Outras proporções Principalmente na guerra Da informação Que a gente está vivendo agora Em que tudo pode ser relativizado E você Tem muita discussão Sobre aquilo que seja O dog whistle O apito de cachorro Aquelas sinalizações Subrepetícias Só para você dar uma olhada E você falar Caraca Eu percebi isso aí Que você fez E a galera fala Não, você está maluco Eu não fiz Uma saudação nazista Nem um aceno aos nazistas Nem nada do tipo Então assim As coisas se transformam As coisas se transformam O nazista não é O cara não precisa ter Uma abraçadeira Com uma suástica Para o cara ser nazista Às vezes o cara pode fazer Outras coisas Que denotam O caráter nazista dele Tem muitos exemplos aí No Brasil recente Que Que dá para perceber Quando a gente fala nazista A gente também não quer dizer Que o cara é igual Ao cara da abraçadeira Do suácio Quer dizer que ele compactua Com aquela ideologia Ali De superioridade racial E etc A comunidade judaica Mais radical Sempre fica falando Para a gente não ficar Chamando as pessoas De nazismo E não ficar comparando As coisas com o locaux Porque é muito Tirar a força Desses eventos aí Da história da humanidade Mas infelizmente É assim que a cabeça Das pessoas funciona As pessoas funcionam Com associações E com comparações Então não dá Para você escapar disso Por mais que você Tente fazer uma propaganda Para as pessoas Não fazerem isso É assim que elas vão fazer Então assim Paciência Conviva com isso Então tá aqui Anatomia do fascismo Do Paxton Porra Demais aqui A capa nova Ficou legal também Edição bonita pra caramba E recebemos aqui também Cara Do GSE Sousa A construção social Da sub-cidadania Uma leitura alternativa Ao Brasil moderno Cara Sub-cidadania Se a tradição dominante Do pensamento social brasileiro Havia percebido Nossa pobreza relativa Como sendo produto De uma herança cultural E nacional maldita Que em última análise Culpa o próprio povo Pela pobreza O interesse desse livro É mostrar que isso Não é Nem nunca foi verdade São mecanismos sociais Intencionalmente criados Pela elite Pelas classes média Branca Articulados para Desbancar no poder Qualquer governo comprometido com a inclusão popular Que produzem tanta injustiça e perversidade social O caminho para a construção de uma outra sociedade É a redenção desses condenados A barbárie de uma vida indigna desse nome É por conta disso que é importante saber Que se produz a subsidadania e a ausência da compaixão Pelo sofrimento inevitável de tantos seres humanos É nesse modo também que acredito que os grandes pensadores mundiais Devem ser utilizados pelos intelectuais e estudiosos brasileiros Não como um fim em si para o enfeite do próprio narcisismo Mas como uma arma para perceber e combater nossos problemas sociais De modo novo e alternativo E fudeu, hein, cara Você já está falando que nem político já, hein, cara Daqui a pouco o maluco vai lançar a candidatura Como uma arma para perceber e combater novos problemas sociais De modo novo e alternativo Quer dizer, não falou nada aqui Falou assim, vamos fazer aí, galera Vamos fazer, mas não explicou pelo menos aquilo Explicou o quê, né, mas beleza Mas, assim, brincadeiras à parte O fato é que o Jesse Sousa É um dos caras aí que está comprometido A sério, né, em estudar Esse sistema de opressão De uma classe dominante E de como isso impregna todos os aspectos da nossa vida, né Não só o aspecto político e social Mas também a forma como a gente pensa A forma como a gente articula a nossa linguagem Todas essas coisas estão presentes Dentro dessa ideologia da classe dominante Então sempre vale a pena ler ele Para entender um pouco mais sobre isso E interessante que ele tenha Esse projeto contínuo, né Quer dizer, é uma obra imensa Que trata de compreender Um fenômeno muito complexo Em um país muito complexo que é o Brasil Por meio desses livros Então, pô, muito bom para ele Recebemos aqui da Dublinense Esse Natureza Urbana Da Joana Bertolo A Joana Bertolo que é portuguesa Então está aqui no formatinho De literatura portuguesa da Dublinense Já falei que eu gosto pra caramba desse formato aqui A Joana foi quem escreveu aquele Como é o nome? Ecologia Que vocês devem ter lido Por aí E aqui a gente tem uma outra história dela Que também parece Tentar Decentralizar Essa nossa narrativa Nossa narrativa literária Antropocêntrica E uma fábula do antropoceno Somos apresentados a uma narradora inominada Assim como animais e plantas não domesticados Que habitam anonimamente ruas e cantos das cidades contemporâneas Ela nos conta que sempre foi chamada E assim se considerava de ignorante E o que ignorava? Palavras e livros A cultura humana ocidental Essa mulher que se sente menor diante de outras pessoas Ao enfrentar perdas efetivas e materiais Vê-se num estado limite E é aí que começa uma espécie de jornada Para uma vida mais essencial e lenta Uma jornada dupla Ao mesmo tempo em que Pela mais banal dos motivos contemporâneos Necessidade de acesso à internet, por exemplo Ela se vê em contato com o mundo dos livros Sua situação desfiliada e desempregada A margem da sociedade Permite olhar para essa sociedade de um outro ângulo E ver que por mais urbana que seja a nossa vida Ela está cercada, ou melhor Enredada com animais e plantas Poderia-se dizer que Na medida que sofistica o vocabulário E os seus conhecimentos humanos A protagonista percebe que isso nos aparta Daquilo que também somos parte Mais do que isso Nos faz perceber como a razão humana Como a separação urbana-natureza É uma artificialidade repleta Completa Que nos impede de acessar Tantas outras linguagens e sensibilidades Ao tomar uma decisão radical Fruto das pressões exercidas pelo mundo dito racional E ver-se definitivamente só essa mulher E ver-se definitivamente só essa mulher Que ao ler livros Acaba lendo pegadas, cantos, raízes e cores e movimentos Nos lembra que a humanidade Entre tantas invenções Inventou a solidão Não dos indivíduos Mas a solidão brutal Em diversos sentidos Da nossa espécie em relação ao doloroso da natureza Pois queiramos ou não Com asfalto ou não Com vocabulário ou não Somos animais Fazemos parte da natureza Fazemos parte da natureza Mais ou menos Agora acho que não mais Agora a gente já tem uma outra natureza Que é uma natureza B A natureza 2 o inimigo agora é outro Não sei se a gente consideraria A gente parte da natureza não Agora é uma outra parada O Louis Siquei Ele fala uma parada muito engraçada Ele fala que a gente está fora da cadeia alimentar Que isso é muito bom Que ele fala assim Cara, para o resto da vida No planeta A vida acaba assim Você tipo A vida de todos os animais Acaba assim Não é isso? E a gente está fora disso Cara, é um privilégio Que a gente não para muito para pensar Que bom, né? Que bom Imagina se você tivesse que lidar com isso Ainda por cima Você indo para o trabalho Começa a correr de uma ziena Caralho Pô, chegou atrasado do trabalho Pô, cheguei E ela quase me matou no caminho Pois é É isso Então assim Parte da natureza Em partes Na minha opinião Mas Sempre dá para ler esse livro aqui Da Joana Berto Para tentar Encaixar um pouco mais de ideias contraditórias No nosso pensamento Antes que ele fique engessado demais Aqui Recebemos da editora Planeta Olha só, cara Recebemos aqui do Scott Storr Acima de qualquer suspeita Lembra desse filme? Em 1990, cara Né? Do cara lá Que a mulher Com o colega dele de trabalho É morto Daí ele Vai preso E tem que provar a inocência dele É Best seller mundial O maior clássico Do mestre dos trilhas jurídicos Cara, trilha jurídico Sacou? Americano curte muito essa fita, cara Americano curte essa fita De tribunal E de, né? E de juiz Enfim, impressionante, cara A cultura deles, assim É Mas sabe que eu fui para os Estados Unidos E, cara Nos Estados Unidos, assim A todo lugar, assim Que você vai, assim Nas cidades maiores Tem uns banners, assim De advogado de acidente, assim Os caras ficam assim Ah Você sofreu acidente Liga pra gente Que a gente vai resolver E é uma coisa meio infantilizada, assim Os caras meio, tipo Fazendo assim Ah A gente, né? Meio Meio Saul Goodman, né? A parada meio Saul Goodman, assim Então, assim É parte da cultura americana, né, cara? O que o americano gosta? Arma Todo mundo tem arma Em filme americano Impressionante Todo mundo tem arma Em queijo quadrado, cara Arma em queijo quadrado Em filme americano Tem que ter É todo mundo lindo E todo mundo É muito dependente Da justiça do sistema Então, assim Trilhas jurídicos Acontecem, né? Então, tá aqui, cara Agora a gente tem um livro Que deu origem ao filme, né? Não sei se a galera vai Não sei se isso é um sinal De que estão planejando um remake Alguma coisa do tipo Não sei se esse livro Já tinha sido lançado aqui no Brasil Porque, sinceramente Eu também não acompanho muito Essa Essa parte aqui da literatura, né? Dos trilhas jurídicos, justamente Mas Porra, então se vocês gostam, né? Isso aqui tem cara De ser um naqueles livros Assim que você leva Pra ler Na praia Isso aqui é livro Pra ler na praia, velho Isso aqui é livro Pra você ler, tipo Fazendo Fazendo muita coisa não Assim, sabe? Tipo Vigiando um A criança brincar no parquinho Sabe? Essas coisas assim É isso aqui É o chamado Fast Pace de aeroporto, né? Parece ser isso Por último Mas não menos importante, galera A gente recebeu um livro De uma editora nova Que no caso É a editora Beck Tá? A editora Beck Me parece que é uma editora Que segundo eles me falaram Eles entraram em contato comigo Me mandaram o livro Eles vão tentar Reformular Ou preencher Algumas lacunas Sobre literatura nórdica Escandinava Que o Brasil tem E interessante que isso tenha Vindo junto com o Nobel Do Fosse Então parece que é o momento Dessa parada acontecer Principalmente porque Esse livro aqui especificamente Que é o Mogens Do Jacobson Eu tenho quase certeza Não recebi aqui Mas eu acho que ele foi lançado Pela Boio também Então assim Já tem dois livros Desse aqui na praça Esse aqui agora Pela editora Beck Achei bonito O formato aqui Com quadradinho Essa capa dura Ficou elegante O fitilho Mas pô A arte aqui da capa Não é muito a minha praia Essas fitas aqui Assim Mas independentemente disso Esse aqui é o gosto pessoal Isso aqui não tem nada a ver Com comigo Isso aqui tem a ver Com a editora Eu tenho aqui a foto Uma foda Uma pintura do brother Com a assinatura dele Não se pode esconder Uma cidade edificada Sobre um monte Que é do Sermão na Montanha Sob essa epígrafe E com o objetivo De resgatar a memória Dessa grande Porém esquecido Poeta máximo É que a Beck Traz ao público brasileiro As obras primas Todas traduzidas Direto do idioma dinamarquês Do gênero Da narrativa dinamarquesa Jans Pitero Jacobsen Os contos reunidos No volume Mogens E outros contos E seu romance Senhora Marie Grubb Ambos inéditos do Brasil Em nova tradução Seu mais famoso romance Newslin Outrora lançado Pela editora Cosac Naive Botânico tradutor De Darwin Para o dinamarquês Fundador da escola Naturalista Ah o cara é dinamarquês Eu vi a bandeira aqui E eu que curto Uma vexilologia Confundi as bandeiras Então assim Foda-se eu Jacob se influenciou Uma geração de escritores De vários idiomas Como Thomas Mann Hugo Van Hoffman 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 Stahl Rainer Maria Hilke E outros Então tá aqui Isso aqui tem tradução Da Ludmila Menezes Zwick E do Renato Zwick Ilustrações do Márcio Camargo Então tá aqui Agora a gente tem mais Uma editora Então pra ir atrás Olha só Tem umas ilustrações Aqui bem bonitas Nossa bem bonitas Deixa eu achar uma outra Aqui Ó Então aqui Aqui é só o Mogens Mas aqui na Quarta Capa Eles acabaram falando Sobre os outros títulos Essa coleção Biblioteca Nórdica Né Pobras da literatura Escandinava Poucos difundidos No Brasil Vertidas a partir Do idioma original Tá Então beleza Se alguém já leu Pode falar pra gente Beleza Com isso concluímos O nosso book haul galera Vamos falar aí Sobre esses livros Vocês receberam Que vocês acharam interessante O que parece ser promissor Aí dessa lista Não Falem aí Comentem A gente Continua a conversa Na caixa de comentários Um abraço Isso é só 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 Representa Am